e assim seja bem-vindo a mais um podcast pode bem vai mega força e energia que tens hoje no turno conosco nosso convidado era um ano ela que é o autor de mais música e santa bomba da paz tudo paradas musical basmato mas mano tudo na paz tudo na tranquilidade tranquilo mano eles erwan de um de que surge esse nome ali erwan erwan e se erwan e me 10 rapazinho gostaria tipo a mim sempre tudo que a gente gostaria eu disse em si jemima e um de que a gente gostaria domingo eu disse em Réadine, Réadine, Sancho, Fina, tinha o R, então eu vou te brinca com número enorme, assim, ele fica aqui, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um, ele é um também cantor, é um dançarino também, para quem sabe, e produtor também, DJ, tá canta também, tá canta, e DJ, bem gosto desde quanto? DJ, desde rapazinho também, para o que eu trabalhava automaticamente, não tinha cerca que eu fazia o mix, enquanto eu estava já, eu estava preparando aqueles sons, e depois eu fazia o show de dança, então, eu fazia o mix, depois eu passei para o DJ, só que naquele momento, eu tinha que ter a mão, DJ, eu tinha que ter a mão, pouco a pouco, se não, cura parte também, mas, teve um show, que insta a menina, dele mansa, que o DJ, Tonex, Tonex, que se lembra, que se lembra, uma, criosa, seita, tchacal, o gajo, mas, eu sou cojo, eu aprendo, então, foi sempre aquele, aquele, aquele gajo curioso, 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 a mim, não gosto de prender, você lembra, com o começo da fase, você lança, muitos músicos também, para muitas pessoas, que saibam, o basmático é a primeira música, não, o basmático não, a primeira música, a primeira música, é sufocada, sufocada, tem o cheiro, mas, eu ia na Holanda, depois, depois tem um cover, também, que fazer, de preto, é sufocada, foi o meu que produz, Bucenas, tudo, é, meio que produz, ele, era, não tinha um amigo, do meu outro, tinha Marua, também, era um amigo, que se toque, da mixagem, é, mas, meio que fazer, sufocada, tem mais, dá, ué, tem cola T, tem um xixi, e, era o ritmo, tudo, que o Botoxinho, teve a vontade, é um ritmo, mais acelerado, é um ritmo, tipo, a mim, canta, não, fazer aquele projeto, que ele é pela, danfa não, tem que fazer, estilo de música, que não gosto, que não deixe, tem mais vontade, de, que, temos a afro, afropop, depois, tinha, zomba, tem um xixi, tudo tipo, tem R&B, também, que, nome mesmo, daquele EP, Sonho, Realidade, é, e, onde que o Botoxinho, é, o Botoxinho, de Alemãe, claro, na peito, no coração, tudo, é, e, é, é, sempre, na coração, de Alemãe, e, na Portugal, boate, um clima, que, é, saudável, para, fazer, para, fazer, coisa, contínse, entre eles, vou lançar, a música, também, com, com, o Toro, também, como que foi, a aventura, ali? Toro, Toro, é, Toro, por causa, Toro, canto, no conchevo, não, não, tem, música, para, pequena, nunca, lança, assim, só que, depois, música, música, às vezes, é, chato, música, depois, agora, é uma música, com a misericóia, é um coisa complicado, sentindo, a minha Toro, sempre, não, não, sempre, um jurado, sentindo, só que, depois, o data, o data, o data, aprende também, até vez, dele também, em conche, em conche, em xix, rapaz também, até vez, de ele, é, se me, é, em conche, até vez, é, é, não, é, é, que apresenta Toro, a boca apresenta Toro, para LG, sim, e, em conche, belg, antes, é, é, foi, lá, maio, foi, lá, maio, não, 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 tinha um CD, não, tinha um CD, aquele CD só, em realidade, não, não, aquele CD, era festival, ele, ele, era festival, para um bom, na verdade, você era fã, do LG? sim, tem, é, 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 eu, o simples, tudo a conta, de acordo, me deu a CD, e disse, isto é, o séramos que tome, o séramos que tome, depois, esse time, ele pôs que te, não pôs que te, depois, vou acompanhar lá, na Holanda, na Holanda, num, num discoteca, ele, depois me falha, ele falou, têis, um projeto que ele deu um pai ontem a fazer um cenário com aquele que ele vontade de sempre claro o que ele de um fã como um exemplo que tem ganho vontade de fazer um cenário com ele inspiração para você só queria posar mas Portugal não bate a concha cada vez mais cantor o povo se pôr na dentro de uma grava lá ele de nem ele que mais grava mas pôr espanha e foi um bom momento bom estava naquela altura da grava com o toro ea foi muito bom e tipo formatório e é que tá cantava senti é gostar só que a mídia com emo a música mas o uso a fazer irmã desculpa ele é o povo fazer música para esporte presenti tem muito respeito a espiritualidade de música de cara que eu senti muito respeito o tabaco música também é igual presenti não tira muito som agora e tive algum que aconteceu com os abogator não porque muitas pessoas da flama em usar arma separa mas hoje a banho são dupla forte e alguns são juntos né não tive alguma separação algum problema bocator não não problema que tive apenas a mim um tamanho a espaço minha tempo gente fica um é um x-ray da manhã tempo um fica a fazer um foco na assim então não tem nada de problema bocator nunca pôme que torna o xíntara no roro no banho choco acolta meu senti tinha um sangue na vida também tem que entender muito tem outro lado tem que respeitar a minha opinião de cara onde nem um certo ponto senti e sim então que tive nada disso se minha pessoa está pensa que ele quer só que mim também não teria que acabar sem respeito também bom então valorizando a tabaco você entende como é que tenho que valorizar mim e como que surgiu esse sucesso do momento ali basmati que está na boca de tudo aqui não dá um bocadinho história por detrás de as basmati ali basmati em tinha show lá na guarda tinha show lá na guarda e o meu filhinho era o show de um nosso amigo que estava a fazer evento rex então naquele vibe antes ele baixou sei dizer que ele vai tomar um copo bom bom então o filhinho começou a criar aquele beat assim que ele começou a criar um fagio depois ele fez uma coisa assim um bom bom um curtir que ele vai foi o que ele ingressa que ele depois não está pegando ele da Lisboa na sala de repente bom bom lureta bom com você também como você tá desse style um isso que mulher é uma ideia que não é uma galera me mata não até de novo sentir eu falei é bravo também a gacha bom de né xixi trabalho que ele linha luís aqui lança também semana passada ele queriam bom mural na lyrics é loretta um grande grande pessoa é poético é bravo é E eu aprendi com a coloreta? Coloreta, filhinho, e tudo. Eu aprendi com a moca. Só que eu aprendi com a moca. Eu aprendi com a moca. Agora eu aprendi com a moca. Agora eu aprendi com a moca. Agora eu aprendi com a moca. Exatamente. E de lá? Com o filhinho? Com os gravos? Como é que vai? Depois, no bale, eles vão... Com o filhinho, eles vão morrer juntos. Eles vão no chão, eles vão pegar nele, não vai pegar nele. Não vai pegar a janela. Dá uma hora e põe no chute. Ficou dor, basmata. Ficou na língua de fogo. Por isso que eu falo de fogo. Isso aqui, na sotaque de fogo, fica mais sábio. Se eu pôr naquele sotaque de mãe, eu vou de praia assim. Eu tenho muita paia na bita. E a irmã, que agrava como vou fazer esse sotaque de fogo? Eu me agrava assim. Agora eu entendo tudo. Eu entendo tudo, eu entendo tudo. Eu entendo tudo. Ele me agrava assim. Só que eu não curto fazer uma coisa... Às vezes não entendo tudo. Às vezes não entendo tudo. Só que às vezes, aquele tempo que eu te prometi. E vamos acabar com a massa para fogo? Botando alguns amigos de fogo? Sim. Tem amigos de fogo. Tem amigos de fogo, filhinho também tem amigos de fogo. Fílio tem que ir lá, fogo. E as basmata eu gostei, esse mês você está falando de arroz, tinha uma basmata? Sim, agora tem arroz biju, tem arroz perfumado, tem arroz jasmin, tem arroz e tem um tipo, tem arroz com basmata, só que meu filho não gostaria de basmata, não estou comendo só basmata, não estou comendo só basmata no português. E as músicas você está fazendo sucesso, tudo com o que eu bobei, quando vocês assistiram na plataforma, faziam videoclip, já faziam sucesso antes ou foi quando vocês fizeram videoclip? Quando vocês fizeram videoclip, quando vocês fizeram videoclip, começaram a interagir no mais, então é histórico. E quando eu acorda pela marca, eu vou mover o jogo e vou falar, ave maria, basmata que sabe? Foi naquele altura? Não. Eu sempre toro simples porque eu não conheço música. Eu conheço música que eu sei lá, o que sei... Só que eu não sei... A gente sabe que uma coisa que tem outras pessoas que são muito que a vida era uma coisa que faz direta. E quando eu tenho tempo atrás, eu estou aqui. Só que eu não sei. Eu não puse mais comercial. Eu lhe mostro mais comercial. Você repara a música que tem muita letra É uma coisa mais curta Simples Simplicidade, é um arroz que eu não estou comendo todo dia É uma música que ela é Criatividade E Basmati que você está dando um up na bocareira Sabendo que eu botei um outro senas Que eu botei um start, um start, outra coisa Mas Basmati que você está com o Cabo Verde Está com o seu E qual é o segredo para isso? Qual foi o segredo? Para Basmati ser sucesso que você está sendo Tipo, é arroz Arroz, é arroz Coisa que eu não estou comendo todo dia Minha gente fica Que ela é tão simples Mas o que você está fazendo aqui é chuba Mas chuba E ela lança aquela que é a minha Luisa Que lança a semana passada A minha Luisa também é uma piano Só que é uma piano diferente Porque uma piano tem muito estilo Tem que ser uma piano mais Mais forte Mas com o bass tem que ser uma piano mais soft E qual é que é o origem da minha piano? Hoje é... É um estilo africano, né? É africano, é africano É africano, é africano É africano Só que minha Luisa, que ela é uma música Que é minha Luisa, que ela é uma piano Tem mais mensagem, tipo Sede, motivação É mais... É um sonho que põe a banda ler A gente foi o formato A gente foi um dos melhores Na quando na semana Mas eu vi o bassmate, não Minha Luisa Minha Luisa E eu com o Biel Que eu estou inspirando Estou inspirando Para fazer mais Cada vez mais Mas E a empresa Dona de bassmate Você se queira contratar A Inés que está falando ele é agrador é agrador muitos ministros pensavam não fazer porque ele é para publicidade mas foi um vibe agora não está gostando de ganhar aquele publicidade é uma garantia publicidade que dá certo sim, porque ele se assume basta curto Erwan, eu podia fazer uma música com o Maltas que você é de nome eu podia fazer com o Felino Lima eu podia fazer com o Loretta, com o Neyna que eu podia ser sempre na César Redor ou com o LG, mas me deixa fazer com o Felino não tem nenhuma surpresa para ver com os outros artistas ali não tem com o PCC PCC é com o Boy Game e que ele é também só fudido rapaz é bom ser mais rapaz é matar um beat sempre que ele é para pagar 10 em Portugal mesmo não estava tudo eu estava ali há 2 anos estava tudo, ainda bem eu estava ali há 2 anos você veio com o Beat eu estava ali vamos, vamos, vamos o rapaz vamos, vamos comer um beat ainda não tem com o LG ainda não tem com o Filino ainda não tem 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 com o Mito Buzão Buzão com o Mito já está estilhado você entende palavra fácil fala fácil é uma surpresa, né? palavra fácil chega a surpresa mais já vou falar chega a surpresa já está na plataforma também é uma coisa Eu pedi para lá para passar. Não. Sim. Ele é 14 para pedir. Depois eu não pedi para lá para passar. Então, a questão é o problema. E você conhece Mito? Mito. Mito gostei do dia de maio. Mito gostei do dia de maio também. Mito fazia aquele amor. Amor. Então, no amor para maio, eu conhecia um sonho. Que é um sonho de maio. Que é um sonho de roupa. Que é um sonho de roupa. Então, ele está no show. Depois eu conheci a Holanda. Mas a China não me conhece. A Holanda que não vai gravar. Para lá para passar. E Mito é uma pessoa. Que tem um nome grande também no mundo de música. Mito Lando. É meu telespectador. É bom. E como que foi gravar música com Mito? Ele é um gajo de show brincalhão. Brincalhão demais. Brincalhão de... Mas a Mito é bom troco. Bom troco. É bom. É bom. Agora é fuzzy. É da fuzzy, meu. Esse Basmati, o pessoal está por feito a direita. Ele só está por ser muito show. Né? Já. Tenhamos dois show. Esse mano a pouco ainda toca lá na sala. Depois dia Zóide. Lux. Lux. Luxemburgo. Show Internacional, né? Indenacional. Graças ao Basmati. Graças ao Basmati. Graças a Deus. Graças a minha... Graças a tudo, né? Alguém que tem sempre moral também. Mas... Não vai querer esse tudo. Não. Exatamente. E em 2023, usei uma ação do Boa Despera. Em 2023, lhe... Puparam... Não sabiam... Não sabiam ter um álbum. Deventou um EP. E só... Que é um EP que não sabiam dar um nome. Ama Ritmo. Você entende? Ama Piano. Ama Ritmo. O único que não gostaria é Ritmo. Assim... Que as pessoas entendem... Aquele ritmo de música. Aquela... E esse álbum se... Se recheado de ama Piano? Não. Só ama Piano. Só ama Piano que se sai naquele álbum ali. Entende? Uns doces coquinhos. Como a África daquela palavra Páscoa. Ela já é um bônus. Um bônus que não seria dia 14 ali. Vírio. Sistema histórico. Exatamente. Pois também tem aquele vídeo. Minha Luísa também também se sai já já. Só ama Piano. Muitas coisas boas para Caminha. Para Caminha. Sim. Hermano, com as narrativas finais de nós. Conversa ali na podcast. Pode bem? Acredito. Foi um prazer imenso ali. Sempre o Luta falava. Sempre no Instagram. Sim. Sempre o Luta falava. Ou está cantando. Já já também é de pôr-se para não... Ou esse Luta Xinta para não... Que é alguma coisa assim. Para não faz um coisa. Ah, eu ia dizer que está saindo. Isso que está saindo. Isso que está saindo. Então... Tem uma hora de batida. Exatamente. Mano, foi um prazer. Sucesso. Continuando a brilha trazendo más estilo basmato. Não, não sei. Não sei. Muito, muito. Muito, muito. Juro mesmo. Juro mesmo. Juro. Juro. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Continua a brilha. Eu sou junto. Eu sou junto. Eu sou junto. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Obrigado.